Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com uma visitinha mais que especial O meu pai, que mora em São Paulo, veio passar o dia com a gente aqui hoje, né Sofia? Veio ver o vovô O vovô veio ver você Fala oi vovô pro pessoal Oi pessoal Ele veio hoje e trouxe uma receitinha deliciosa pra gente também Que ele faz direto na casa dele Costela com linguiça na panela de pressão, gente Fica uma delícia Né? Mas antes de começar esse vídeo Se vocês não forem inscritos Se inscreve no canal Deixe seu joinha Ative as notificações E compartilhe com os amigos Fala, vamos começar? Vamos ensinar? Vamos lá pessoal Bom pessoal Para fazer nossa costela com linguiça Nós iremos precisar de 1kg de costela 1,5kg de linguiça 2 cebolas cortadas em rodelas 3 dentes de alho Pimenta do reino E sal a gosto Agora nós iremos colocar o alho A pimenta do reino Vamos colocar o sal Agora nós iremos mexer Agora nós iremos colocar o óleo na panela de pressão Iremos colocar a carne aos poucos Com a parte do osso virada para baixo Sempre a parte do osso virada para baixo Depois de colocar a costela Nós iremos colocar agora a cebola em rodelas E agora por último Iremos acrescentar as linguiça Bom pessoal Eu já levei ao fogo Agora eu vou tampar A panela de pressão Após a panela pegar pressão Vocês vão deixar 40 minutos Com o fogo baixo E olha como ficou A nossa costela Com linguiça Gente Agora nós iremos tirar da panela de pressão Bom pessoal E olha como ficou A nossa costela com linguiça A aparência está ótima né gente E o cheiro então Nem se fale Se vocês pudessem estar sentindo Gente do céu E eu estou aqui com água na boca Querendo experimentar logo Essa carne é muito boa Para vocês estarem comendo No final de semana Junto com uma farofinha Hum Delicioso gente Nada melhor né E essa foi a receitinha de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau